Vamos dar aquela lida nos comentários de vocês, kkk, essa abertura. Deixa eu ver que abertura aqui é, nem me lembro mais. Vamos ver aqui, no vídeo que eu fiz do Zezé de Camargo. Aqui na abertura do quadro Desafiração Pisa... Agora eu entendi. Márcio reage a Demi Lovato cantando com a Cristina Aguilera. Acabei de detectar um não inscrito do canal. Se fosse inscrito do canal, saberia que eu já fiz esse vídeo. Não, brincadeira, vai ver. Ele é um inscrito novo e ainda não sabe. Mas aí a gente digita aqui, ó, Márcio Guerra, Demi Lovato e Cristina Aguilera. Cadê o vídeo? Uma voz cobre a outra e a massa sonora que a gente ouve é uma massa boa. Uma massa boa. Demi Lovato e Cristina Aguilera. Uma massa boa. Vamos lá, massa boa. Mostra aí pra nós. Então você aí, William Jaderson, se inscreva no canal se não é inscrito. E você aí que ainda não se inscreveu, faça login na sua conta do YouTube. Se inscreva no canal e clique no sininho. Faça parte da família Canto. Reage a Melim, nunca te pedi nada. Mentira, já pediu várias vezes outras coisas que eu sei. Márcio, faz um só da Melim. Tô fazendo! Márcio, reage a Melim, por favor. Tô reagindo! Deu aproveitar e falar pra vocês que esse negócio de vídeo de react vai acabar, hein? Só tô avisando. Tá complicado o negócio. Estou sabendo através de fontes confiáveis. Soundcloud? É isso mesmo? Vídeo do Soundcloud? Só o áudio? Tá louco! Vou botar aqui só o áudio e eu vou tomar um strike certo. Gravação feita pelo canal Nossa Toca. Beleza, isso aqui eu vou mostrar. Espero que o Nossa Toca não dê copyright no meu vídeo. Isso aqui é onde? Isso aqui é o Wynwood? Em Miami? Onde é que é isso aqui? Ah não, é no Rio de Janeiro. A gente fez esse vídeo e também fez outros vídeos lá no canal do Nossa Toca. Corre lá pra conferir. Confere lá, beijo! Opa, então já sabe, né? Vai lá no Nossa Toca também, tem um monte de vídeo deles lá. Agora vamos ver o que eles fizeram aqui. É disso que eu gosto. Ali, na lata, na hora, violão e voz, catando... Deve ter um microfone aqui em cima, catando tudo. Deixa eu ver se aparece uma sombra em algum momento. É só isso. Não. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Bom, eu tô aqui de leve na minha coreografia, porque ontem à noite eu fui pegar um negócio do chão, era um, sei lá o que que era, um pedacinho de papel, sei lá o que é, plástico, sei lá que coisa que era, eu sei que na hora que eu abaixei, deu ruim. Deu ruim, travou tudo. Infelizmente hoje não vou poder mostrar muito da minha malemolência, não vou poder soltar o quadril, mas posso fazer minha coreografia. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, e reais, expectativas, e os reais. Ah, bom pra caramba, tá? Apesar de eu estar gostando muito desse vídeo, eu não vou mostrar só isso não. Oi, a parte do... O que canta é isso? Ben Harper O que? Maravilha! O pessoal da toca, né? O pessoal da toca é... é monstro. Se isso aqui é videoclipe da Universal, eu não vou poder botar no canal. E até rimou. Universal e qualquer outra gravadora, tá? Não é cisma com a Universal, não é cisma com a Warner, nem som livre, nada disso. É porque a coisa está ficando feia. Aqui não fala. Aqui, ó. Produção. Birosca Filmes. Alô, Birosca Filmes! Não dá copyright no meu vídeo, por favor! Vamos lá, vamos ver. Peça Felicidade Acústico. Hoje vamos desejar o bem Sem melhor a quem Opa! Só no forrozinho. Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé A saúde vigor Aproveita o polegar no forró E dá o like no vídeo. Aproveita todas as sensações Dá like no vídeo e espalha a sementinha do forró! Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que não há Tome sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver você No outro dia Muito bom! Não posso mostrar trechos Muito longos Ah, do Nath Roots Quem me mandou esses vídeos Já sabe que eu tenho que tomar um certo cuidado Com direitos autorais Sabe disso Já sabe aqui, ó Alô, galera! Aqui embaixo Dá aquela força Peraí Não deixa rolar esse som, não Tamo junto! É, aqui são músicas já gravadas, né? Foram gravadas antes Eles levaram pra esse lugar bonito aqui E fizeram ali um videoclipe em cima Porque a música já tá gravada na base Se estivessem gravando isso aqui na hora Vocês iam ouvir No mínimo o barulho do vento Assim, ó Vamos ver Como é que fica essa gravação aí Com o barulho de vento por cima Vamos ver Opa, opa! Ao vivaço E na barraca do Pepe Lá na barra Calma aí, Marcio Guerra Calma aí Calma aí Vai devagar Que a coluna já não é mais a mesma Vamos lá Todo mundo junto Ó, ó Cadê? Aqui pro pessoal Agora mostra o outro lado ali, ó Ó Ali a praia A cor do sol Ai, coisa linda E tá chovendo lá atrás É besta o nome da pessoa Besta Você me mandou ótimos vídeos Parabéns Ficha técnica aqui rapidinho Waze's Music Video Piroshka Filmes Regis Magnum Alô galera Deixa o vídeo rolar Aqui os músicos que participaram dessa gravação Vamos ver se dá tudo certo Vamos ver se aqui com participação do Gabriel Elias Ela é um filme de ação Com vários finais Política aplicada em conversas banais Se ela tiver muito afim Seja perspicaz Nunca vai deixar claro Então entenda sinais É um paraíso E os curvas são cartões postais Não tem juízo Você já teve Hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado Que apontou no seu cais As outras falam, falam Ela chega e faz Vibratinho Ah, lindo Gostei Quem mais? Quem é que vem agora? Ela não cansa Não cansa Não cansa jamais Ela dança 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 demais Ela já acreditou no mundo Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De 20 anos atrás Bom, beleza Vou dar aquela cortadinha aqui Básica Pra gente poder ouvir o Gabriel Elias Cantando A parte dele ali Talvez sem corte Não sei Vai depender do tamanho do arquivo Eu só vou saber na hora de editar Ela tem cores Com os sabores Coisas que seduzir Eu levo flores Sons de cantores E ela não ouvi Se dentro da hora Precisa ir embora Faz a hora impedir De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz Vamos lá Prepara aí o seu ouvido Sua percepção musical Vai entrar aqui agora Os três harmonizando Vamos lá A gente já está no canal deles Esse sim é o canal oficial do Melim Sou inscrito aqui Tá vendo? Estou inscrito no canal Depois vai lá conhecer o trabalho da banda Melim Que é muito bom E se você ainda não é inscrito aqui no canal Faça o link na sua banda no YouTube Se inscreva e clique no sininho Isso Muito bem Maravilha Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente É claro que você já se inscreveu no canal Porque eu acabei de falar disso Então não precisa falar de novo Aqui embaixo na descrição Tem um monte de vídeo Um monte de série Para você assistir Faça maratona de vídeo De Marcio Guerra E deixe aqui embaixo O seu comentário E a sua sugestão Para os próximos vídeos Segue no Instagram Arroba Marcio Guerra E aqui no canal do YouTube Não sei se vai ter vídeo todo dia Para saber Volta amanhã Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian